A Universidade de Kyoto, no Japão, fez o primeiro transplante de pulmão de doadores vivos do mundo. Uma mulher que não teve a identidade revelada contraiu o coronavírus e desenvolveu a forma grave da Covid-19. Ela precisou do ECMO, uma espécie de pulmão artificial externo que também substitui as funções do coração. Mas uma pneumonia agravou a situação e o pulmão da paciente perdeu definitivamente a maior parte das funções. Após o diagnóstico, a única solução seria um transplante do órgão. Cirurgias como essa, usando pulmões doados em vida por pessoas mortas, já são raras. Mas os pesquisadores da Universidade de Kyoto foram ainda mais longe e conseguiram dar vida à paciente com partes do pulmão de pessoas vivas. O marido e o filho da japonesa, ambos saudáveis, se prontificaram. E com partes do tecido pulmonar deles, os médicos criaram um órgão capaz de curar a paciente. Por enquanto, ela segue na UTI, mas a previsão é que em três meses já esteja 100% recuperada.